Oi, oi, meus amores! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula de hoje, eu vou estar te ensinando como fazer um cropped com restinhos de linhas, tá bom? Lembrando que é opcional. Ai, eu não quero utilizar restinho de linha. Quero fazer ele mesmo só de uma cor, com o novelo que eu tenho aqui em casa. Então, pode também, tá bom? É só pra você ver que tem opções de trabalhos pra você estar confeccionando aí com restinho de linha. Tá certo? E eu queria te pedir pra tu me seguir lá no Instagram, tá bom? Lá tem vários modelos de cropped, lá tem muito do meu trabalho, tem por lá. Então, é só você me seguir lá, tá bom? Então, bora logo iniciar a nossa aula e boa sorte! Bom, gente, finalizei, ó. Fiz aqui o cordão branco, como eu tinha falado pra vocês, na cor amarela. Aí, contornei aqui, vim placar com uma cor laranja, fiz aqui também, vim aqui e finalizei aqui e arrematei o fio. Agora, já que a parte de cima está concluída, vamos para a parte de baixo. Ó, vou vir aqui, esse aqui é o verde água, tá? Vou vir aqui, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, e vou prender com baixíssimo. Aliás, com ponto baixo. Subo duas correntes, que vale a um ponto alto, né? Então, eu tenho um ponto alto aqui. Aí, eu faço mais duas correntes de espaço. Pulo um, dois de base, no terceiro faço um ponto baixo. Duas correntes, pulo um, dois de base, no terceiro, ó, faço um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Assim, eu vou fazer até chegar no final dessa carreira, dessa forma. Um ponto alto, duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto. Pronto, gente. Fiz aqui toda a carreira, ó. Tá, até chegar aqui no final. No final, gente, pra dar certo, os dois últimos, eu tive que pular apenas um de base, fazendo o próximo, pular um de base, fazendo o próximo. Mas, no demais, sempre foi pulando dois de base, fazendo ponto alto no próximo, tá bom? Arrematei o fio, já tô aqui com a minha cor rosinha novamente, pra fazer a parte das costas. Olha, eu venho aqui, com a minha lateral desse jeito, vou introduzir aqui a minha agulha no ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, que equivalem a um ponto alto, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. No próximo, faço mais um ponto alto, e dentro faço dois pontos altos. E aqui em cima do ponto, faço um ponto alto. Fiquei no total com três, seis, sete pontos, certo? Olha, dessa maneira. Subo três correntes, venho aqui e faço outro ponto alto, e no próximo, vou fazer um ponto alto pra cada pontinho de base, tá certo? Ficando novamente com sete pontos altos. Ó, três, seis, sete, tá? Aí, aqui, eu faço uma, duas, três correntes, vou pular um, dois de base, no terceiro faço um ponto baixo, faço duas correntes, melhor dizendo, tá? Pulo dois de base, no terceiro faço um ponto baixo. Viro o trabalho de novo, venho aqui em cima do ponto baixo de base, faço um ponto baixo. Dentro aqui desse espaço, faço dois pontos baixos, tá? Pulo direto pra dentro do próximo espaço, e faço mais dois pontos baixos. E aqui em cima dessa correntinha, faço um baixíssimo. E posso arrematar o fio. Ó, ficando assim, certo? Aí, agora... A gente vai pra próxima lateral, que é essa aqui, ó. E nós vamos fazer exatamente igual a gente acabou de fazer nessa, tá bom? Então, vocês vão voltar um pouquinho o vídeo e fazer exatamente igual. Certo? Então, vou fazer aqui o meu e já volto com ele pronto pra gente fazer o acabamento aqui ainda da parte de baixo, tá bom? Pronto. Finalizei aqui as laterais, já finalizei a parte de cima, a parte de baixo. Já tá tudo só no ponto de finalizar a nossa peça pra poder colarmos o bojo, tá bom? E aí, ó, vou virar a peça assim, pra ficar melhor de vocês verem. A peça tá virada para mim, ó, do lado direito, tá? E aí, aqui, ó, eu cortei, eu cortei, melhor dizendo, esses pedaços aqui de fio. Aqui tem aproximadamente uns 25 centímetros a 30, tá? De fio, o tamanho, melhor dizendo. Porém, você pode tá cortando o tamanho que você quiser, tá certo? Eu quero colocar ele coloridinho assim, tá? Com algumas cores. Vou mesclar ainda com o laranja também, ó. Ainda vou tá colocando o laranja. Resolvi colocar aqui com vocês, pra vocês entenderem como eu fiz. Eu, de olhômetro mesmo, tá? Só cortei aqui um pedaço ao medir o tamanho que eu queria que ficasse. Ó. Ó. E aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Dobrando as perninhas. E fazendo isso. Ó. Dobrando aqui. Puxo. Aí, dobro novamente e puxo. Dessa forma, tá? Eu vou fazer isso pela quantidade que eu achar necessária pra colocar aqui nos meus quadradinhos. E vocês também aí, tá? Eu vou cortar só esse tanto aqui. Se precisar de mais, eu coloco. Mas já quero colocar aqui, junto com vocês. Ó, eu vou cortar aqui. Ó. Desse lado aqui também. Olha só. Eu vou pegar dois na cor laranja. Eu vou pegar três no azul. Porque o azul tem mais. Então, eu vou pegar mais de azul. E vou pegar dois no rosa. E vou pegar dois do amarelo. Vou unir todos eles. Ó. Vou colocar logo onde cortar a pontinha. Certo? Vou tá colocando logo aqui na peça. Venho aqui, introduzo a agulha. Pego aqui, ó. Gente, eu acho mais bonitinho do outro lado. Então, vamos trocar. Vamos virar ele pro lado avesso. Certo? Eu acho que dá um destaque melhor. Então, peça virada do lado avesso. Mais uma vez. Vamos passar aqui. Coloco meu dedo aqui, ó. Pego. E passo. Aí, do lado direito. Fica assim. Tá vendo? Esse aqui é o meu lado direito da peça. Aí, ó. Ajeito aqui direitinho os fios. Coloco bem retinho. E vou cortar a pontinha aqui, tá? Sobrando. Ficando assim. Ó. Na misturinha de cores, como é toda a nossa peça, né? Mais uma vez. Vou pegar dois laranjas. Vou pegar três azuis. Esse aqui não tá cortado. Vou cortar. Ó. Vou pegar três azul. Dois amarelo. E dois rosinha. Vamos juntar todos eles. E aqui, novamente, ó. Puxar o fio na agulha. Puxar aqui. Eu uso a agulha, gente, porque eu acho que é melhor. Mas se você conseguir com os dedos, também pode. Ó. Já separou aqui. Vamos lá. De novo. Ó. Ó, desce bem direitinho aqui, tanto um quanto o outro, e corta a pontinha. Ó, ficando assim, tá vendo? Fica bem bonitinho. E eu vou fazer dessa forma até o final, dá um pouquinho de trabalho, mas vou fazer até o final e volto com vocês pra gente estar colando o nosso bojo. Meus amores, trabalho finalizado. Deixa eu falar aqui pra vocês, o restinho de linha que eu tinha separado não deu, ó, foi daqui pra cá, não deu. Aí eu tive que pegar outras cores, outros fios e colocar. Como é um trabalho com restinhos, não teve nenhum problema, mas ó, ficou assim, tá? Já estou aqui com os bojos, certo? Pra estar colando no meu cropped, tá bom? Então, bora lá. Eu vou precisar de uma cola de silicone, tá? Pode ir no armário e pedir uma cola de silicone normal, certo? Ou cola pano também serve, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vim aqui, bem no centro, e colocar uma quantidade. Aí, aqui, ó, vou começar a passar ao redor. Ó, sem pena, gente, porque eu não costuro, eu só colo, tá? Mas se você quiser só costurar ao invés de colar, pode também, fica a seu critério. Eu prefiro, pra me poupar o trabalho, eu prefiro só colar. Tem gente que cola e costura, tá? Vai de cada pessoa isso, gente. Ó, sem segredo algum, tô só passando a cola. Ó, passei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho do lado avesso, tá? Colar, e aí, ó, vou aqui colar o meu bolso. Tendo cuidado pra não manchar o trabalho, certo? Ó. Aí, do outro lado eu venho e espalho aqui, ó, direitinho, pra não ter nenhum erro. Prontinho. Tá vendo? Não tem segredo algum. Só esperar secar. Enquanto seca, a gente vai pro próximo. Da mesma maneira. Ó. No centro, coloco uma quantidade pra espalhar. Venho nos cantos, ó. Ó. E aí. Opa! Olha, já quer grudar aqui. Pronto. Aplicado, vamos novamente virar o trabalho do lado avesso, tá? Igual a gente fez do outro lado. Certo? Vou vir aqui, virar aqui o meu bojo. Ó, puxo aqui essa pontinha. Só apertando, viro do outro lado. E prontinho, colado os dois bojos. Deixa eu levantar aqui a câmera pra vocês verem. Ficou assim, tá? Agora, gente, falta só um detalhe do nosso bojo. Agora, gente, falta só um detalhe do nosso bojo. Falta aqui o cordão da amarração das costas. Ó, a gente passar aqui, tá vendo? Então, bora lá fazer ele. Minha gente, já tô aqui com a minha laçada na agulha, tá? Aí, aqui eu vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada, volto na primeira correntinha e faço um ponto alto. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho, dou a laçada. Venho em cima da terceira correntinha aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? E faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho de novo, dou a laçada, venho em cima da terceira correntinha e faço um ponto alto. Dessa forma, tá vendo? A gente vai fazer isso por oitenta vezes, tá? Já fiz um, dois, três. Três carreiras. Vocês vão fazer oitenta carreiras. E, ao final, eu retorno com vocês pra gente estar transpassando na peça, tá bom? Pronto, gente. Fiz aqui o cordãozinho, ó. Tá? Está feito. Certo? Agora, vamos transpassar aqui no nosso cropped. Ó. Passei de um lado e vou passar do outro. Vou ver aqui se tá tudo igual, retinho. Puxa só um pouquinho e foi. Agora, do outro lado. E agora, do outro. Lado. Igual cadastro de tênis, gente. Não tem segredo não, tá? Ó. Assim. Certo? Aí, eu vou... Dá um laço. Olha. Então, a parte de trás ficou dessa forma. Vou levantar aqui a câmera. Ó. Tá? Laço da frente. Ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo, gente. Espero muito que vocês tenham conseguido fazer. Tá certo? E é isso, meus amores. Um beijão. E até a nossa próxima videoaula. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...